Festival Havan, hein? Eu fui, a Grazi Guimarães foi também e por lá havia muita expectativa com a apresentação de Mayara e Maraíza, porque a Mayara bombou na internet no Natal depois de revelar que foi traída. Grazi Guimarães estava lá curtindo, mas de olho no que a dona Mayara falou, né? Que já rendeu o assunto pro nosso MD+, porque ela comentou sobre a traição, né? Conta tudo, Grazi! Boa tarde, Flávia! Boa tarde a todos que acompanham o Ver Mais. Olha, o jornalista lá vai pra farra, pra festa, mas fica de olho em tudo, né? Pra depois contar e atualizar o pessoal de casa das fofocas que rolaram lá no Festival Havan pra quem não foi. Você começou o programa falando de arrependimento, né, Flávia? A conta chega, o amanhã chega. Eu fui no show da Mayara e Maraíza, não me arrependi, mas eu acho que a Mayara tá meio arrependida de ter voltado pro ex depois de mais uma suspeita de traição. Como você falou, no dia 25 a Mayara usou as redes sociais pra dizer que ela ganhou dois pares de chifres de presente de Natal. Olha isso, aí a confusão rendeu ao longo de todo o feriado de Natal. No show, a Mayara agradeceu o apoio das fãs que estavam ali logo no comecinho do palco e davam apoio, deram rosas, alguns presentes pra ela. E aí a Maraíza comentou que teve barraco no Natal com a família e elas brincaram ali um pouco. A Mayara disse que ia beber pra esquecer o ex, depois elas deram em direto através das músicas. Olha, tudo isso tá no nosso portal, viu? ndmais.com.br. É só mirar a câmera do seu celular pro QR Code que aparece aí na tela e aí você fica por dentro de tudo, de todas as fofocas dos famosos aqui por Balneário Camboriú. Volto contigo no estúdio. E no verão passado, os dois curtiram bastante aqui a nossa região. Lua de mel aqui, teve declaração por avião, depois pedido de casamento. Olha só, em um ano como tudo gira, né? Pois é, né? Pois é. E quem volta agora pra conversar com a gente, daqui a pouco produção, a Grazi Guimarães, ela tem mais babados de famosos que estão aqui na nossa região. É agora, produção? É agora. Coloca Grazi, porque o nosso amigo tá por aí, né, Grazi? Conta. Nosso não, na verdade, amigo dela, né? Conta quem é. Oi, Flávia, é o Júlio Rocha, veio passar o Natal e pretende estender a visita em Balneário Camboriú, Camboriú, desculpa, até o Réveillon. Ele veio visitar os sogros mais uma vez. Quem tava acompanhando a visita do Júlio, lembra que no começo de dezembro, ele veio visitar os sogros, conhecer Balneário Camboriú, mas a visita terminou meio conturbada depois que o filho mais velho do Júlio quebrou a TV dos avós. O Júlio voltou, pagou a dívida e aproveitou o clima natalino, né, feriado de Natal, pra refazer essa reconciliação familiar e pedir desculpa aos sogros. Mas olha, a TV que o Júlio comprou pros sogros tem uma pequena diferença no tamanho, sabe, Flávia? Quer conferir, é só acessar o nosso portal ndmais.com.br ou o QR Code que aparece aí na tela. Volto contigo no estúdio. E tudo vira festa, né, com o Júlio. Ele é muito divertido, né, Grazi? Dei muita risada no perfil. E a família toda entra na brincadeira. Ele fez alguns vídeos com a sogra, super entrando na brincadeira também e é demais. Muito gostoso acompanhar e assistir. Que legal. Qualquer novidade, vem contar pra gente, tá bom? Eu volto. Um beijo. Tchau.